Bom, estamos começando hoje o nosso Assembleia Esporte, mais uma vez fora do estúdio, aí na nossa TV. Estamos aqui no Rio Vermelho, no RV Lounge. E eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer ao Eduardo Zafferano, com os proprietários, e a Cíntia Muricy. Muito obrigado pela sessão de espaço. E a gente vai fazer essa entrevista aqui com o Rodolfo, que é que está com a gente, o Rodolfo Ragner, que vai falar sobre beach tênis, que é um esporte, como já está dizendo, é um esporte que vai ser praticado, é praticado na praia. É o tênis na praia. É uma novidade na Bahia, 3, 4 anos aqui, mas é um esporte já um pouco antigo no mundo. Foi criado, inclusive, lá na Itália. Então, espero que vocês gostem do programa de hoje. No Recordar de Viver, eu vou trazer uma figura que talvez você, lá de trás, Tânia Meirelles, uma excelente tenista, uma pessoa maravilhosa, que vai bater um papo com a gente no último bloco, no Recordar de Viver. Você vai gostar. Papo muito legal mesmo. Rodolfo, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Para a gente falar do esporte, eu digo até novo, muita gente não sabe nem do que se trata, o beach tênis. E eu queria, se você falasse para a gente, como é que surgiu na Bahia o beach tênis? Então, aqui a gente, em Salvador especificamente, a gente começou, região metropolitana, em Vilas do Atlântico. Certo. Aos 4 anos, um instrutor de tênis conheceu essa categoria e começou lá na praia, com poucas pessoas que não conheciam, e foi crescendo a partir de lá. Certo. Hoje, o nosso polo principal aqui, em Salvador, a gente tem lá em Vilas, onde tem mais gente praticando, mas já temos em Piatã, Armação, Costa Verde, Baiano de Tênis. E já, quer dizer, proliferou já. Bastante, isso. Popularizou também, porque a praia sempre populariza um pouco. Existem campeonatos aqui? Sim. Já tem uma federação de beach tênis? Ah, sim. A gente é associado com o tênis. Sim, com a federação de tênis. Exato. O beach tênis é sempre linkado com a federação de tênis. Inclusive, Duda Catarino, o presidente da Federação Baiana de Tênis, me colocou à frente do beach tênis aqui também em Salvador. Por esse trabalho que já venho fazendo, ele me convidou para atender qualquer demanda do beach tênis. Certo. E você começou a praticar o beach tênis por quê? Pronto. Eu já jogava tênis, jogava os tênis há uns 5 anos, e conheci lá no Rio de Janeiro, em uma viagem. Sim. Achei o esporte muito interessante. Porque você sempre jogou tênis. Não joguei desde pequeno. Desde pequeno. Não. Não tive esse prazer. Só conheci o tênis mais velho. Mas jogava, e aí quando eu fui no Rio, eu ouvi o beach tênis, né? Gostou. Achei interessante. E trouxe para cá. É, na verdade não fui eu que trouxe. Eu tinha o meu professor, conversei com ele, se ele conhecia o beach tênis, e ele falou que tinha um colega dele que estava implementando em Vilas. Certo. E foi aí que eu fui, um final de semana e nunca mais parei. Tá. Hoje, quem mais pratica o beach tênis? É a mulher ou é o homem? Aqui em Salvador, o público maior é masculino. Masculino, né? Mas eu conheço, eu viajo para outros estados, eu conheço gente no Brasil todo, tem estados que é mais público feminino. Mais feminino, né? Sim. E tem idade para começar o beach tênis ou não? É a idade do tênis normal? É. Porque a areia, às vezes ela cansa um pouco mais. Você tem que ter um preparo físico melhor, né? É, é bem pesado jogar na areia, tem que ter realmente um preparo. Mas o esporte é bem democrático, realmente tem a idade. Quando você já tem que pegar uma coordenação motora a partir de 7, 8 anos de idade, você já... Certo. Lá no Villas Tênis Clube, lá tem uma parte de areia similar à praia. É na praia, na verdade. É na praia. Lá é na praia, lá em Villas. Nós jogamos na praia. Agora, aqui no Bahia de Tênis, lá tem uma quadra, né? Uma quadra que é de areia, como se fosse da praia, né? É, uma areia branca. Uma areia branca, porque lá se pratica outros esportes de praia, né? Que adaptaram uma praia dentro do Clube Bahia de Tênis, né? Agora, me diga uma coisa, dentro desses novos jogadores que estão surgindo aí, já tem um campeonato brasileiro nesse segmento? Sim, tem a Liga Brasileira e os torneios, você tem várias etapas. Poderia ser mais organizado isso, mas tem muitos campeonatos. O Rodolfo, recentemente, inclusive, nós tivemos um campeonato lá em Maceió, né? Exato. Esse lugar, essas praias do Nordeste, elas são muito adaptadas a isso, né? Porque o clima é 25 graus durante todo o ano, então isso facilita também, né? Facilita bastante. Aqui tem a praia, a extensão da areia aqui nossa, é ótima para a prática de esporte. Alguns estados não têm esse privilégio, a faixa de areia é mais curta. Aqui a gente tem um potencial enorme para ter cada vez mais quadras, né? Realmente, Maceió teve esse torneio, teve representação aqui de Salvador, que foi para lá, o Nordeste inteiro. A gente, os campeonatos do Nordeste, a gente termina apoiando bastante, mas tem torneio no Rio, em Santos, Brasília. Brasília não tem praia. Santos, a terra é mais batida. Sim, é uma área mais dura. Praia no Gonzaga, aquela zona ali. Agora, eu tô aqui, a raquete, vocês devem estar vendo aqui, é uma raquete diferente, né? Porque tem essas aberturas aqui. É, pra passar o bem. E a bola, a bola é diferente do jogo normal de tênis, não? A bola é o mesmo peso? Não. O mesmo tamanho? O tamanho é bem parecido. Ela é uma bola, antigamente a gente jogava com uma bola para tênis infantil, bem no início. Certo. Hoje não existe nenhum tipo de adaptação. O esporte é todo com seu material próprio, rede própria, raquete, bola. É uma bola mais mocha. Essa raquete, por que essas aberturas aqui? Os furos é pra você quebrar a resistência do vento. Ah, tá, tá. Entendi. Algumas tem mais furos, outras menos furos. No tênis, no tênis normal, a bola bate na quadra. No tênis de praia, não. Não. Né? Essa é a diferença. É a diferença. É, a gente... Porque a areia, se bater a areia, a bola ficava. Não tinha como, né? O kiki vai pra outro lugar, que não dá pra adivinhar. Então, esse esporte é um tênis na praia, mas pega alguma coisa parecida com o vôlei. Quem observa uma partida de vôlei, a bola é lá e caça. Lá e caia, claro. Só que no vôlei você toca pro seu parceiro. No beach tênis, não. Puxa pro tênis. É bem... Você joga individualmente ou joga em duplas? Joga em duplas. Em duplas, né? Masculinas, né? Femininas e mistas. Também joga homem com mulher. E individual também. Você falou que esse esporte surgiu na Itália. Na Itália, na década de 80. A partir de que ideia? Chegou alguém e falou, vamos fazer o tênis na praia. Alguma coisa assim nesse sentido ou não? Foi. Tem regras especiais pro tênis, no beach tênis? Tem regras especiais, sim. Específicas do beach tênis. A pontagem é igual, só que quando você chega no 40-40, no tênis, você tem aquela vantagem e desvantagem. Certo. No beach tênis não tem. É o que fala no edge, que quem faz o ponto leva o game, certo? Fora isso, a questão do saque. O saque se assemelha ao vôlei, porque você saca de fora da quadra pra qualquer lugar da outra quadra. Não precisa triuzar a bola e nem sacar de lugares alternados. E também tem a questão de você só ter um saque, não ter direito ao segundo serviço. Se errar, errar. Errar, errar. Bateu na fita, a bola passar também, tá valendo. A área que você joga é parecida com a quadra de tênis, a área de jogo, né? Não, é menor. Menor, né? Menor, mas parecida com a do vôlei. Oito por dezesseis. E a rede de um metro e setenta dividido no meio. Certo. As pessoas que estejam afim de fazer esse esporte, que é um esporte novo, que é tênis, como é que faz? Procura você, qual o telefone, se tem algum site pras pessoas verem um pouco também sobre isso. Nós estamos mostrando algumas imagens, mas gostaria que as pessoas vissem também, né? Exato. Como é que as pessoas devem procurar? A gente tem a página do Facebook, né? Que é o Bistain de Salvador, né? Eu posso passar meu contato também. Claro, claro. Meu WhatsApp é o 987581870, eu faço parte da federação e vou ajudar qualquer pessoa que queira iniciar o esporte. Quais são os dias que você dá aula? Eu dou aula em armação terça e quinta de manhã, tem um parceiro nosso lá, João, que dá aula lá segunda, quarta e sexta. Seis e meia da manhã começa. Para não pegar o sol forte, né? É, mas lá a gente tem a estrutura com poço, bomba, se precisar ficar até mais tarde. As pessoas podem procurar diretamente lá também? Pode procurar diretamente lá, ou hoje o WhatsApp é uma coisa tão prática, né? Com certeza, absoluto. E no Costa Verde também tem aula, né? Augusto também dá aula lá, se não me engano, terça e quinta de manhã e quartas e sextas da noite. Tem alguma estrutura já, uma mulher? Ainda não. Tem estrutura com? Uma estrutura. Estrutura mulher que ainda não. Ainda não tem, tem que ter, né? Aliás, não. Tem a Sandra, que é do tênis também, ela dá aula no Le Parc, no condomínio. Ah, tá. É, os condomínios hoje também estão ficando bem adaptados a qualquer tipo de esporte, né? Exato. Como eu estava conversando daqui a pouco com o Tânia, falando exatamente também sobre isso, no Recordar e Viver. Alguma mensagem nova que você queira mandar para as pessoas que estão afim de fazer? Não tem idade para começar, não, né? Nem para começar e nem para terminar. Precisa, evidentemente, um pouco mais de preparo físico, né? Preparo físico. É, mas cada um joga no seu ritmo, né? Tá. A gente joga lá em Vilas, tem a turma que joga em categorias mais avançadas e tem a turma iniciante. Cada um vai para a sua quadra. Quando precisa, a gente mistura também, joga um pouco mais leve para jogar com quem está iniciando. Lá tem gente de oito anos até 74. Certo. O Nordeste leva alguma vantagem a nível de brasileiro por ter mais praias, mais locais para adaptação ou não? O São Paulo sempre está na frente desses esportes. Hoje, os principais atletas estão no Rio de Janeiro. Certo. Ah, no Rio. No Rio. Mas a gente tem gente boa aqui em Natal, em Fortaleza também, tem ótimos atletas. Maceió tem... Porque tem a vantagem do Nordeste, né? As praias e o clima, né? Maceió tem dois meninos, inclusive um deles está na seleção brasileira, que todo ano tem um mundial, que acontece na Rússia. Ele foi ano passado, até esse ano também. Esse menino está crescendo, tem 14 anos só. Certo. E eles têm um grande potencial de chegar longe. Olha, e a gente sempre fala o seguinte, quando a gente faz qualquer tipo de entrevista de matéria, uma coisa que a gente tem em mente e passar para o telespectador, o custo para praticar esse esporte. Importante. É um custo alto, é um custo baixo, qualquer pessoa pode ter acesso. Quanto custa, na média, uma raquete como essa? Uma raquete custa a partir de R$ 60,00 até R$ 1.000,00. Exato. Uma raquete boa para começar, você vai gastar a partir de R$ 200,00, R$ 300,00. Já é uma raquete que dá para jogar legal. Essa de R$ 60,00 é bem simplesinha, mas na falta de raquete, atende. A de R$ 900,00 o que faz? Joga sozinha? Joga sozinha. Joga sozinha. É porque um preço com o outro preço, você bota lá e ela vai jogando sozinha. Mas, Rodolfo, eu queria primeiramente agradecer a sua presença. Eu acho que as outras televisões deveriam se interessar um pouco mais do que a gente está fazendo aqui na TV Assembleia, de trazer para a televisão vários esportes, até desconhecidos da comunidade. As televisões vivem muito em volta com o futebol, tudo bem, tem a sua audiência, mas esses esportes também que estão aí e são carentes de informação, são carentes de divulgação, de visualização. E o nosso trabalho aqui na TV Assembleia é exatamente para dar esse apoio aos esportes que estão muito pouco sinalizados em outras televisões comerciais. Então, eu queria agradecer a sua presença. Quando você precisar de qualquer divulgação, você procura as nossas produtoras, a Cecília, a Tamires e nós estaremos sempre à sua disposição. Está certo, Rodolfo? Está certo? Obrigado. Está bom? Mais alguma novidade? Você queria deixar mais um aviso aí? Mais um convite aí ao nosso telespectador? Perfeito. Quem quiser praticar, me procura, reforçando a página Beach Tennis Salvador no Facebook. O WhatsApp é? O WhatsApp é o 987581870, certo? Está no Vib, inclusive. O Tamires vai botar no Vib, é para a gente guardar bem. E, como você perguntou, se a gente está em vantagem em relação a outros estados, em parte a gente tem um potencial enorme. Mas falando especificamente aqui de Salvador e outras capitais, eu já vi que tem Fortaleza, por exemplo, Maceió, a gente não tem iluminação na praia. Sim, sim, sim. Em outros lugares tem. Em outros lugares tem. Ou seja, estamos limitados a jogar pela manhã. Tá bom. Por limitação de horário de trabalho, muita gente não pode. Joga só no final de semana. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso para você. Gostei demais de bater esse papo com você, o telespectador também, conhecendo um novo esporte inserido aí já na nossa comunidade. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já já com aquela matéria especial da Samini, que hoje jogou tênis também. Ela joga tênis, ela nada, ela faz miséria, né? A nossa grande repórter faz tudo. E a gente vai ao intervalo e volta já já com vocês. Fica com a gente. Bom, estamos começando o nosso segundo bloco do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco. Beat Tênis, né? É a nossa matéria de hoje, nossa pauta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem coisa boa nesse programa. E no segundo bloco a gente sempre tem a matéria da Samini, a matéria especial que ela faz. E ela pratica todo esporte já. mergulho, futebol, tudo ela faz. E você está precisando fazer? Vê, Eliseu? Fazendo o quê? Fazer, praticar comigo. Vou fazer. Na próxima eu vou fazer. Está me enrolando. Na próxima eu vou fazer. Me diga uma coisa, como é que foi a matéria do Beat Tênis, que é um esporte novo, tem 3, 4 anos aqui na Bahia. Você bateu ali uma bolinha com o pessoal lá com o Rodolfo, não foi? Deu uma jogada. Rodolfo Heinegger. Ou eu chamei ele, brinquei bastante Rodolfinho. Eliseu e estava João também lá. Gostei bastante. Lembra um pouco das regras do tênis, com a mistura de tênis, com a rede, não é verdade? E com o ambiente, né? Com o ambiente com o povo. E nada a desejar, né? Claro. Na verdade, porque na sexta-feira nós somos privilegiados, Eliseu. Com certeza. Na sexta-feira, gravar o Assembleia Esportes. Nesse verão da Bahia. Vai dar uma saudade, Eliseu. A gente está encerrando as matérias de verão já já. Sim, mas a gente ainda tem muita coisa pela frente. A bela Bahia. A bela Bahia. Belo cenário, né? O cenário que a gente tem, mas já já a gente já está encerrando. E nós estamos aqui no RV Lounge, aqui no Rio Vermelho também. O lugar muito legal da cidade. Eduardo, já agradecemos também pela sessão aqui do espaço. Mas vamos na matéria, que é a mais importante. As pessoas querem conhecer um pouco. Como de prática você chama assim a minha? Ou eu chamo a sua, você chama a minha hoje? Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá com a Samiri na praia, batendo um beach tennis. Vamos lá. Você está vendo algo estranho aqui? Não, nunca nem vi. Você não conhece? Não, nunca nem vi. É o beach tennis. Já já eu vou explicar isso aí pra vocês. Me acompanhe. Relativamente novo, o beach tennis surgiu na província de Ravina, na Itália, na década de 80. Mas só veio a se profissionalizar no final dos anos 90. Essa modalidade chegou ao Brasil há apenas 10 anos. E atletas brasileiros já marcam seus lugares no ranking mundial. Como é o caso de Diogo Carneiro, que está no décimo lugar. Seguido por Ralf Abreu, no décimo segundo. E as meninas vão bem obrigada. Rafaela Mila está no quinto lugar. E Joana Cortez na sétima posição. Geralmente é jogado em duplas. Mas pode ser simples também. A contagem dos pontos é semelhante à do tênis de quadra. A raquete lembra a do frescobol. A rede mede 1,70m de altura. As regras são simples. O instrutor Rodolfo Ragner vai explicar melhor pra gente. O esporte derivado do tênis, mas por ser areia, não tem o kick da bola, né? Que no tênis tem. A contagem é a mesma, 15, 30, 40 games. O jogo é disputado no 7, com 6 games. Então é igual ao do tênis a contagem. A diferença é que no 40, 40 é no edge, não tem vantagem. Não tem aquela feita desfeita que tem no tênis. Aí quem fizer o ponto no 40, 40 ganha o game. O professor de tênis, achou o que dessa inclusão de mais um esporte, trazer pra praia um esporte de quadra? O que você acha disso? Pra gente é ótimo, né? É? Ótimo. Não fica naquela vaidade assim. Não fica só preso no tênis, né? Porque aí você tem um leque de opções. Se chover hoje, quando ela tá molhada, pô, vamos na praia jogar um bicho de tênis. Mas não tem aquela vaidade assim, ah, esse povo vai de praia, vai pra cá, não tem não? Não, não tem. Não? Não sei. Você me conta, já jogava tênis também? Não. Não tá no bicho tênis. Comecei em janeiro, passando aqui pela praia, eu vi Rodoco com o pessoal aqui, né, fazendo um treinamento. Me interessei, Rodoco convidou pra fazer uma aula experimental. Vim, fiz a aula experimental, gostei. Mas achou que era frescobol no início? Não. Por causa da rede, estranhou? Praia mesmo, eu gosto muito de praia. E eu gosto muito de tênis, então o beat tênis une os dois, né? E joga tênis também. Há muito tempo atrás jogava, agora eu já parei. Então pra você foi beleza, foi bom. Mais ou menos, porque ainda tem alguns vícios do tênis que eu erro muito. O movimento da raquete. O professor aqui me dá uns puxões de orelha. E eu, como sempre, também estou aqui de cobaia. Cobaia não, mas pra mostrar pra vocês que todos os esportes são possíveis. Eu vou tentar jogar o beat tênis. Não sou muito boa, não. Mas já tentei umas aulinhas com o Duda Catarina de tênis, que é um ótimo professor de tênis. E vou ver se dá pra jogar o beat tênis, viu gente? A entidade responsável pelo beat tênis international é a International Tênis Federation, que organiza e regulamentam as regras do esporte. Já no Brasil, a modalidade está sob os cuidados da Confederação Brasileira de Tênis. Atualmente, o esporte é jogado até mesmo em regiões onde não possuem praias. E caiu no gosto dos brasileiros, que no momento estão entre os dez primeiros colocados. Para a primeira aula foi ótimo. Para a primeira aula. Valeu. Valeu, Rodolfo. E vou entregar para os profissionais. E vou entregar para quem sabe, viu Carolzinha? Ai, seja bem-vinda. Muito obrigada, vou voltar. E vou entregar para quem sabe, viu gente? É com vocês o beat tênis. Gostei muito da matéria mais uma vez, matéria muito legal. E você conheceu um pouco do beat tênis, que já é um esporte que se populariza aqui na Bahia. E a gente está nesse lugar maravilhoso, que é aqui no RV Lounge. A gente tem que agradecer aos proprietários, né? A Cintia Muricy, a Eduardo, a Fernando também, pela acessão de espaço para que a gente levasse essa imagem fantástica. Parabéns pela matéria. Obrigada. Aliás, nós temos, aliás, do privilégio, né? Do clima, de tudo. Muitas pessoas têm nos cedido os espaços, né? Claro, claro. O Riachiclube, o Aratu, o Baiano de Tênis. Aliás, todo mundo tem concedido vários espaços. E a gente agradece, né? O Pereira, todo mundo, não é verdade? Eu falei no primeiro bloco, Samirinho, que a gente está aqui na TV Assembleia prestando um belíssimo serviço. Mostrando matérias diferentes que as outras televisões não passam, né? Todo mundo vive muito na Bahia, Vitória, Futebol Vitória. E a gente está mostrando esportes que as pessoas não conheciam. Isso é legal, né? Isso é muito legal. É uma prestação de serviço legal da TV Assembleia, né? E outra coisa, eu acho muito interessante. Gente, já já vamos fazer um e-mail só para o Assembleia Esportes. E para frisar aqui, dia de terça e sexta, sete da manhã e uma hora da tarde, vocês podem acompanhar o Assembleia Esportes. Vai ser muito legal. E outra coisa, podem sim usar o Instagram. Já já vamos fazer o Instagram sozinho, só para Eliseu Godói. E para acompanhar ele também, tá bom? Tá bom, Samir, um abração para você. A gente vai agora, prazer em estar com você mais uma vez. Essa dupla de dois aqui. Ótimo. Dupla de dois. E da melhor idade. E da melhor idade. E a gente vai ao intervalo e vou voltar no terceiro bloco Recordar de Viver com Tânia Meirelles. Um papo maravilhoso, uma grande tenista, um pouquinho lá do passado, mas ela é do presente, será do futuro, com certeza do futuro. Um intervalo e voltamos já já com vocês. Ok. Bom, no terceiro bloco, o que a gente sempre faz é o Recordar de Viver. A gente vai bater um papo muito interessante com uma excelente atleta lá de trás, num passado recente, que fez muito sucesso no tênis brasileiro. É, a Tânia Meirelles está aqui, a gente vai bater um papo já com ela. Espero que vocês estejam gostando do programa de hoje sobre tênis de praia, né? É uma coisa legal, principalmente com o nosso verão da Bahia e espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do programa de hoje. A Tânia, que eu a conheço há muito tempo, há muito tempo, fez muito sucesso. Na época que o tênis da Bahia fazia sucesso, né? Muitos atletas que foram aos circuitos nacionais, enfim, e a Tânia participou de grandes campeonatos brasileiros. E então o Recordar de Viver hoje é uma homenagem à nossa querida Tânia Meirelles. Tânia, tudo bem? Tudo bem. Que bom você estar com a gente nesse Recordar, porque Recordar é viver, né? Sim, com certeza. A gente voltar um pouquinho, passar. Me diga uma coisa, Tânia, conte um pouco como é que você começou no tênis, me parece que foi lá na Associação Atlética da Bahia, e até chegar nesse momento hoje. Eu comecei a jogar tênis com 10 anos, né? Fazia natação. Família Meirelles. É, família e minhas irmãs. A gente nadava, aí de repente passamos a brincar com tênis no paredão. Certo. Aí o técnico do clube, Evaldo Silva, viu a gente bater no paredão e convidou a gente para fazer aula de tênis. E a partir daí, largamos a natação e seguimos com o tênis. A Associação Atlética, quem não conheceu a Associação Atlética lá de trás, sempre foi um clube assim que atendia o bairro ali da Barra, Barra Avenida, e foi um clube que revelou vários tenistas, vários atletas de outras modalidades também, mas o tênis sempre foi o grande carro-chefe da Associação Atlética, sempre com um grande sucesso, né Tânia? Sim, sim. Começou com Patrícia Medrado, né? Patrícia Medrado. Aí nós, as Meirelles, nós, eu e minhas irmãs, as sucessoras dela, continuamos com o tênis. Depois veio a filha de Evaldo Silva, que foi o nosso técnico, Evaldo Silva também, Sandra Silva, com o Evaldinho, também o irmão dele, irmão dela. E qual as dificuldades da época para a época de hoje? O que você podia falar? Antigamente tinha isso, não tinha isso, tinha aquilo, tinha alguma coisa. Para a época de hoje, melhorou o tênis da Bahia ou mais ou menos? Não, melhorou. Ele deu uma melhorada na época que a gente começou, na década de 70, era um esporte que ele era um pouco... Mais amador. Amador e, assim, por ser um... diziam que era um esporte mais elitizado, porque poder... Sim, porque era dos clubes sociais. Os clubes sociais só poderiam jogar de roupa branca, entendeu? E, de repente, com o Guga, deu uma alavancada, popularizou, entendeu? Ele chegou com o esporte, levando para projetos sociais e tudo. E, depois que ele saiu, deu uma caída também. É porque faltou o ídolo, né? Isso. Porque o que acontece? A garotada, a juventude, ela vai atrás sempre do ídolo, aquele ídolo do esporte. E o Guga foi esse referencial. Depois dele, deu uma parada. Por que você acha que o tênis do Brasil deu uma parada? Hoje, você não tem grandes revelações no tênis da Bahia. No tênis da Bahia, no tênis do Brasil, no caso. No tênis da Bahia, também. Eu acho que é o seguinte, falta um pouco de apoio para os tênis darem continuidade com... Patrocínio, no caso. Patrocínio, que foi até o meu caso, na época. Às vezes, você tem que sair do Nordeste e ir para o Sul, onde é melhor, tem mais condições... Tem mais visibilidade também. Visibilidade e tudo, enfim. Eu me recordo muito, eu me recordo muito, você evidentemente vai se recordar também, daqueles circuitos nacionais que a gente tinha aqui, o circuito do Banco Econômico, do Banco Itaú, da Sul América. Eram torneios que você trazia e dava uma popularizada. Porque as pessoas iam assistir lá no Bahia de Tênis, iam assistir na Associação Atlética. Aquilo melhorou muito naquela época o tênis da Bahia. Foi, foi um circuito, o circuito Sul América, o Banco Econômico, o Itaú. Era um circuito onde, além de pontuar, fazer ranking, incentivava os atletas, entendeu? Claro. De forma até financeira, porque dava premiação em dinheiro e dava um patrocínio, viagens. Então foi uma coisa que ajudou muito até. Porque aí acabou, quer dizer, acabou o ranqueamento desses tênis, porque você tinha esses torneios nacionais, você ranqueava nacionalmente e hoje tem essa dificuldade, né? Tem, não tanto, mas tem ainda um pouco, porque são poucos. Hoje tem o circuito Gerdau, que eles continuam fazendo isso também. Com premiação. Com premiação, para poder dar continuidade àquele incentivo que nós tínhamos no passado. Certo. Agora, hoje você está em outros projetos, você hoje dá aula de tênis, né? Sim. Eu, inclusive, vi Tânia jogar, né? Vi Tânia jogar e era espetacular, era um tenista fantástico. E hoje você está com outro projeto, queria até mostrar aqui rapidamente, que é o Tênis Kids, né? Que vai começar esse projeto agora no mês de abril. Aonde vai ser esse projeto? É aqui no centro de Amaralina, no antigo quartel. No quartel de Amaralina, né? Eu já. O nome já está dizendo Tênis Kids, tênis para criança. Isso, a partir de cinco anos, no dia 22, agora de abril, vai ser uma aula experimental, inaugural, para as crianças conhecerem esse projeto. É um projeto também que entra um pouco pelo social e pela interação das crianças umas com as outras, né? Exatamente. A ideia é mais ou menos essa também, né? Exatamente. É um método da ITF de 2017, que é o Play and Stay, onde se trabalha com crianças se divertindo. Certo. Lúdico. É, uma coisa mais lúdica. Exatamente. E você acha que a criança já com cinco anos, você consegue já... Porque a gente tem aquela frase do Sotero Monteiro, no arrear das malas. Sim. Você já conhece, você consegue, com a sua experiência, já ver no garoto de cinco anos alguma possibilidade de ser um bom tenista? Sim, claro. Se você já tem essa visão, com o tempo de tênis que eu tenho, a gente já consegue dar uma garimpada e já identificar uma criança que já tem um talento, que já tem uma coisa que vai dar certo. Como é que ela se mostra assim no primeiro momento? É o primeiro contato dela, da raquete com a bola, no pegar. Entendente? Já sabe se aquela criança já vai ter uma habilidade, uma coordenação, uma vontade, principalmente o desejo. Sim. O expressar dela. Claro. A vontade de estar ali naquele momento. Não estar ali obrigada. Não nem obrigada. E a facilidade de estar... Está ali porque gosta. Certo. A intimidade com a raquete e a bola. Entendi. Isso é uma coisa já fundamental para você. Agora, Tânia, com a sua experiência que você tem, como é que você vê o tênis hoje baiano e como você vê também o tênis brasileiro? O tênis baiano, nós temos a teliana, que é a baiana, que é uma coisa que continua desde antigamente. São poucos, entendeu? Mas no Brasil nós temos o Marcelo Melo, o Bruno Soares. O Marcelo é mais dupla, né? Isso, dupla. Não é uma coisa assim também pontual, não é? Antigamente a gente tinha até mais atletas. Muito mais. Hoje nós temos mais, não como antigamente, mas agora estamos já recrutando e voltando de novo. Voltando mesmo para o patamar, né? Isso, com ajuda, com patrocínio, entendeu? Estamos conseguindo chegar. Tá certo. Agora, Tânia, me diga uma coisa. A gente vive hoje um momento econômico no Brasil meio complicado. Isso também atrapalha um pouco essa vinda dos novos patrocinadores, né? Na Bahia você tem algum potencial aqui de patrocinador, no caso do teu projeto. Certo. Alguém lhe ajuda nesse projeto? Não. Não, né? É você e você. Eu mesmo. Tânia Tênis. Meleles S.A. Tânia Tênis, isso. Tânia Tênis. É, é um projeto, é uma iniciativa minha lá no meu trabalho. Já dou aula de Tênis Centro de Amaralina já há 17 anos, mas estou começando agora. Voltando a trabalhar com Tênis Kids, que era uma coisa que eu trabalhei no Rio de Janeiro na equipe de Quimai. Sim. Aí estou retornando agora, mas uma coisa que sem patrocínio, sem nada. O que mudou no tênis? Mudou a tecnologia. No caso do aprendizado. A tecnologia. Os métodos de treinamento. Os métodos de treinamento, a tecnologia em termos de materiais. Sim. Hoje é mais leve, né? Hoje as raquetes, as bolas. A tecnologia está presente, como está presente no futebol e em outros esportes também. Isso facilitou muito a introdução das crianças e dos adultos no tênis. Bom, Tânia, você participou na época de vários torneios nacionais e internacionais. Qual foi o que você lembra-se mais hoje dos torneios que você participou? Eu joguei vários torneios. Ganhei três brasileiros. Acho que o mais importante, eu disputei dois mundiais. O mundial foi nos Estados Unidos, em Miami, Orange Bowl. É onde sempre o tênis tem essa repercussão, né? É onde tem o mundial de juvenil, em Miami. Disputei o sul-americano também, em Caracas e no Chile. Você foi bem nesse torneio? Eu fui. Foi melhor no torneio mundial de Casa Blanca, no México. Sim. Onde eu ganhei da segunda do mundo. Mas no próximo jogo, eu acabei me contundindo antes do jogo e não pude dar continuidade ao torneio. Eu acho que você saiu do Brasil a primeira vez. A sua expectativa, ela foi realizada pelo que você imaginou? Chegou lá, o nervosismo, alguma coisa atrapalhou? Não, foi super tranquilo. Eu acho que, eu sempre, porque o tênis está na minha veia. Você tinha noção que você era boa jogadora? Sim, já sentia isso. Eu só estava esperando a oportunidade, que foi conquistada, jogada com esforço. Sim. Mostrando na quadra, que eu era capacitada, ganhando, sendo ranqueada como número um, um ano e como número dois no Brasil, que eram dois que disputavam o Mundial. Certo. E eu consegui isso por dois anos. Isso para você foi fantástico, né? É, foi. Uma coisa que você lembra até hoje, né? Isso, é da minha época de juvenil. Faz parte da sua história. Isso, com certeza. E de lá para cá, graças a Deus, eu nunca também, mesmo dando aula de tênis, eu nunca parei de jogar. Hoje eu corro o circuito sênios de tênis, disputando o torneio da ITF, onde também eu sou ranqueada, graças a Deus. Certo. Machiquei uma vez o meu joelho, mas voltei e retornei. O tênis é a sua vida, né? Sim, é a minha vida. É a sua vida, né? Você tem uma história de dentro do tênis, é a sua família toda? Eu e minhas irmãs. Suas irmãs. Tenho mais três irmãs, todas as três foram campeãs brasileiras. Não. Não, né? Elas todas também foram campeãs brasileiras, cada uma na sua idade. Sim. Só que, só uma que continuou, que é a Ivana, que trabalha, tem a Academia Meirelles, Academia de Tênis, no Centro Espanhol e na base. E as outras duas pararam como atleta e deram continuidade. A Edithana ficou bailarina, Vânia, empresária com a pousada na Chapada. Agora, novos esportes estão surgindo. A gente fez, inclusive, entrevista no primeiro bloco sobre o beat tênis. O que você acha? Qual a sua ideia disso? Porque é uma modificação dentro do tênis, né? Eu acho que foi uma coisa bem legal. Tudo que chega é bom, né? Com certeza, foi uma coisa bem bacana. Eu acho que é uma coisa que um ajuda o outro. Os tenistas estão jogando muito beat tênis. O pessoal do beat tênis também começa a sentir desejo de jogar tênis também. E qual a mudança que tem de um para o outro? A mudança é raquete, né? É tamanho de quadra. É um esporte que é realizado em areia, em praia. Certo. Em diferentes quadras e tênis que o piso. E aqui a gente tem tanta areia, né? Aqui a gente tem várias quadras, né? E que facilita muito esse o acesso. Porque antigamente, antigamente, o que eu estou dizendo, na época que você jogava, a gente tinha poucos locais de tênis aqui. Tinha associação, baiano de tênis. E alguma coisa em outro lugar. Costa Verde. Hoje o Costa Verde também, que é o Costa Verde Tênis Clube, né? Por exemplo, precisa mais locais ainda para a prática do tempo? Porque os condomínios também hoje têm as quadras suas. É isso. O que não é nem mais clubes. Os condomínios estão fazendo, entendeu? Quadras. Onde estão tirando... Contrata o professor. Isso. E por segurança, prefere que as crianças fiquem no condomínio de que saírem e levem para os clubes para jogar. E está mais dentro de casa. Trânsito também, que é meio complicado. Exatamente. Bom, Antônio, eu gostaria de ficar aqui com você o resto do dia batendo papo. Primeiramente, conheci muito seu pai. Viu você jogar, o nosso grande Cid Meirelles. Fomos companheiros de copo, de tomar nossos uísques na época. Sim, claro. E seu pai era uma figuraça. Sempre gostava muito, gostei sempre muito dele, infelizmente já nos deixou. E eu queria agradecer a família Meirelles pela projeção que deu o tênis baiano na época. Que dá, evidentemente, até hoje. E aquela coisa, recordar é viver. Você viu que o nosso papo foi tranquilo. Você ficou tranquilo sem nenhum negro no livro. Porque você contou um pouco pra gente da história. Pra aquelas pessoas mais jovens que não lhe conheceram. E aquelas pessoas que lhe conheceram e estão lhe vendo novamente aqui no nosso programa Assembleia Esporte. Muito obrigado, viu, Tânia? E parabéns pra você. E obrigado por tudo que você fez pelo tênis baiano. Obrigada, Eliseu. Eu que agradeço e gostaria só de deixar uma coisa assim. Tem a minha mãe. A minha mãe tem 80 anos. Ela ainda joga tênis até hoje. Eu conheci muito a sua mãe também. E a gente viaja pra jogar circuitos, sérios. E ela vai de mútuo. Vai. A gente joga dupla. E ela ainda participa com 80 anos. Tá, pra gente finalizar o Tênis Kids, as pessoas que quiserem um contato com você através desse telefone aqui. Do telefone. É o 719-88-16-3199. A partir de 5 anos de idade. A partir de 5 anos de idade. No dia 22 de abril, aula experimental no centro de Amaralim, no antigo quartel. Pronto. Eu queria agradecer ao RV Lounge, que a gente tá aqui no Rio Vermelho. Também é um lugar simpaticíssimo. Agradecendo aos seus proprietários pela sessão de espaço pra que a gente possa fazer e fizermos essas matérias relativas ao Beat Tênis e também ao Recordar e Viver com a Tânia. Tânia, muito obrigado. Obrigada. O Recordar sempre será a Viver. Sim, sempre. E a gente vai mandar depois um DVD pra você mostrar pra sua mãe essa entrevista. Ah, claro. Valeu, gratidão. Bom, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado aí pela audiência do programa. Mais uma vez, a gente tem tido uma grande audiência na Assembleia Esporte, principalmente nesses programas que nós estamos fazendo, sempre voltado para uma modalidade esportiva. E hoje foi o Beat Tênis e também o nosso Recordar e Viver com a Tânia Melhor. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri